Opa, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, Toyota Hilux SW4 à venda. Eu fiz uma seleção apenas com Toyota Hilux SW4 à diesel. Se você entrar em contato com o vendedor e ele pedir adiantamente, a mais eu faço. Antes de olhar o veículo, peça para o vendedor fazer uma chamada de vídeo mostrando o veículo. Se o vendedor se recusar, pode parar a negociação, que possivelmente se trata de golpe. Só paga qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo. Depois de olhar o veículo pessoalmente e depois o negócio fechado. A primeira é uma Toyota Hilux SW4 à diesel. Ano 1999. Sete lugares. 4x4. Ar-condicionado, direção hidráulica. Vidros, travas elétricas, alarme, farol de milha, rodas de liga leve, bancos em couro. Pneu zero. Diz a descrição. Na cor preta, 196 mil quilômetros rodados. Pintura pelo que dá para ver aqui nas imagens. Aparentemente boa. Rodas de liga leve originais. Pneus estão muito novos. Esse carro é completo. Ar-condicionado, direção hidráulica. Vidros, travas elétricas. Alarme. Airbag. Bancos em couro. Tem 7 lugares. Faça nos bancos. Muito boa. Esse carro é equipado com motor 3.0 turbo diesel. Essa Toyota Hilux encontra-se em João Pessoa, Paraíba. E o preço é R$ 47.990. A próxima é a Toyota Hilux SW4 3.0 turbo diesel 4x4. Ano 1997. Excelente estado de conservação. Laudo cautelar aprovado. Não trabalhamos e nem pegamos na troca carros com sinistro ou leilão. Diz a descrição. Até removo. Hilux SW4 na cor cinza. 228 mil km rodados. Com carro 97. Se for original é muito pouco. Essa SW4 está toda equipada. Tem rack de teto com farol de milha. Quebra mate com farol de milha. Tem snorkel. Taco pneus BF. Rodas de liga leve originais. Tem estrelos laterais. Pintura do carro. Pelo que dá para ver aqui está boa. Tem gato traseiro. Pneusada está boa. Parte interna está boa. Falação dos bancos está boa. Cinco lugares. Bancos em couro. Esse carro com certeza é completo. Ar-condicionado. Direção hidráulica. Vidros. Travas. Retrovisores elétricos. Alarme. Som. Toda Hilux SW4. Vinha completa de fábrica. Esse carro equipado com motor 3.0 turbo diesel. Essa Hilux SW4 encontra-se em Ribeirão Preto, São Paulo. E o preço é R$ 55.900. A próxima entorata é a Hilux SW4 DLX turbo diesel. Ano 1993. Laudo cautelar aprovado. Motor diesel turbo com intercooler. Ar-condicionado gelando. Direção hidráulica. Câmbio mecânico. Tração 4x4 reduzida. Banco sem couro. Documentação ok. Dutia em branco. Motor foi feito pelo antigo proprietário com 190 mil km rodados. Cinco anos atrás. Bateria nova. Trocada em fevereiro de 2022. Alternador novo da Hilux a partir de 2000. Trocada em fevereiro de 2022. Diz a descrição. Essa é na cor azul. 333.400 km rodados. Completo ar-condicionado. Direção hidráulica. Vidros, travas, retrovisores elétricos. Pintura do carro. Pelo que dá para ver aqui nas imagens. Está muito boa. Tem faixas laterais. Ficou bonita com essas faixas laterais. Quebra-mato. Taque pneus BF. Pneus A está boa. Rodas de liga leve originais. Pelo menos aparentemente está boa. Engato traseiro. Parte interna do carro está boa. Força nos bancos está boa. Força de portas. Interior em couro. Volante original de 3 raios. Tem 5 lugares. Projeto bem interessante esse carro. Tem sistema de som. Bem moderno. O motor desse carro foi turbinado. E foi adaptado ao intercooler. Essa Toyota Hilux SW4 encontra-se em São Paulo, capital. E o preço é R$ 65 mil. A próxima é a Toyota Hilux SW4 3.0. Ano 1999. Turbo diesel. Cor verde. Banco sem couro. Multimídia. Câmera de ré. Camionete bem econômica. Desde a descrição. SW4 muito bonita. Pintura aparentemente boa. Rodas de liga leve originais. Pneu usado do carro. Aparentemente meia vida. Estrelos laterais. Carro completo. Ar-condicionado. Direção hidráulica. Vidros. Travas. Retrovisores elétricos. Airbag. Tem central multimídia. Com câmera de ré. Sistema de som. 285 mil quilômetros rodados. Na parte interna só tem uma foto que mostra a central multimídia. Tem entrada para mídias físicas. FCOV muito bonito. Essa Hilux SW4 encontra-se em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E o preço é R$ 65 mil. A próxima é a Toyota Hilux SW4 4x4. Ano 1997. Manualador proprietário. Chave reserva. Revisado com garantia. Diz a descrição. Hilux SW4 na cor cinza. Completa ar-condicionado. Direção hidráulica. Vidros. Travas. Retrovisores elétricos. Alarme e som. Pintura do carro aparentemente boa. Rodas de liga leve originais. Pneu usado do carro tá boa. Difícil encontrar um Hilux SW4 nessa cor cinza. É uma cor bonita. Combina com esse carro. Na minha opinião, lógico. Parte interna do carro tá boa. Bancos em couro. Foração dos bancos tá boa. Sete lugares. Tem a terceira fileira de bancos. Motor 3.0. Turbo Diesel. Tem rádio CD Player. Da Pioneer com MP3. 284 mil quilômetros rodados. Se for original para o carro 97 é pouco rodada. Tração 4x4. Essa Hilux SW4 encontra-se em Carlos Barbosa Rio Grande do Sul. E o preço é R$ 80 mil. Para entrar em contato com os vendedores, basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que eu respondo. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações. Deixe seu comentário, a sua sugestão para o próximo vídeo. Nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal. Assiste um desses dois vídeos que estão aparecendo aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!